A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somente Não comece a se fazer burro Entra Obrigado O Congo faz um remate Tony Cabasa defende a bola Babu faz um lindo remate Coelou Um boro Congo Angola Angola Carlinhos passa bola para Fernandinho Fernandinho passa para Carlinhos Mas todos estão bem marcados Todos estão marcados Carlinhos passa ué Continua sempre um a um Estamos em 85 minutos Carlinhos corre no campo Aí busca a bola Acho que o treinador está preocupado Toma o Mangushi Mangushi está com a bola Acho que ele pode fazer uma finta Aí mete uma ova no seu adversário Mangushi leva a bola Mangushi Mangushi se encontra com o guarda-gai de Zomolongó Mangushi sai Mangushi Aí não podia nada jogar no casal Mangushi passa ué Tá indo a bola Ticuanguá Se são três Mas não tem nada Onde tem que vou passar em que tal Errei Esse mambo é básico Lá no casal eu não faço bães Não tem nada desse agora E a Anaboki Mangushi chuta e golo Mangushi craque Mangushi craque Mangushi craque Mangushi craque O jogo terminou Vamos ver essa repetição E Golazo do Mangushi Mangushi está muito bem Ah Ah Botou na Ganga Grazo Tchau!